Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Que alegria a família da misericórdia nos unirmos mais uma vez para meditar os escritos de Santa Faustina que nos revelam a face misericordiosa de Jesus e do Pai. Então é nesse amor misericordioso que nós estamos unidos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa meditação de hoje do Diário de Santa Faustina será do parágrafo 1481. Então que Deus abençoe a todos nós que buscamos nos aprofundar na espiritualidade da Divina Misericórdia. Essa meditação nos fala sobre a infância espiritual. Veja que linda lição. Santa Faustina nos conta no 1481. Hoje, durante a Santa Missa, vi junto ao meu genuflexório o menino Jesus, como se tivesse um ano de idade. E ele me pedia que o pegasse nos meus braços. Quando o tomei nos braços, reclinou-se no meu coração e disse, Sinto-me bem junto do teu coração. Embora sejais tão pequeno, eu sei que sois Deus. Por que que assumis a figura de um menino para conviver comigo? Perguntou Faustina. E ele responde, Porque quero ensinar-te a infância espiritual. Quero que sejas muito pequena. Porque quando és pequena, eu te carrego junto ao meu coração da mesma maneira como tu, neste momento, me seguras junto ao teu coração. Nesse momento, fiquei sozinha. Mas ninguém compreenderá a emoção da minha alma. Eu estava toda tão mergulhada em Deus, como uma esponja jogada no mar. Que lindo parágrafo. Jesus aparece a Santa Faustina como uma criança. E isso pode nos parecer estranho até nós entendermos o raciocínio dele. Jesus quer que nos relacionemos com ele, não de igual para igual. Não seria nem possível fazer isso, não é? Nem numa relação de mestre e escravo. Não. Ele quer que sejamos como crianças, sob o cuidado paterno. Vejamos um bebê. Ele mal sabe o que está acontecendo ao seu redor. Ele não pode se alimentar e planejar o seu futuro. A criança depende inteiramente dos seus pais em todas as suas necessidades. Então, há uma grande diferença entre o relacionamento entre pais e filhos e o nosso relacionamento com Jesus. Quando as crianças confiam, enquanto as crianças confiam instintivamente em seus pais, nós, na nossa vida espiritual, muitas vezes nós optamos por cuidar de nós mesmos. E quando fazemos isso, quando tentamos ser autossuficientes, sempre vacilamos. O bebê, portanto, mostra como devemos ser diante de Deus. Devemos confiar totalmente em Deus. E então precisamos, na nossa infância espiritual, de um aprendizado. Jesus quer que nós nos rendamos a Ele e a Sua providência. Que a gente deixe que Ele providencie as coisas. Só que ao longo dos anos, nós costumamos dispensar a nossa necessidade de cuidado paterno e confiamos orgulhosamente em nós mesmos. Tudo começou com a Eva, quando ela escolheu comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás convenceu-a de que Deus estava escondendo dela algo que ela precisava ter. A serpente disse a Eva, sabe por quê? Deus sabe que quando você comer desse fruto, você será como Deus. Deus, conhecedora do bem e do mal. Mas comer o fruto proibido, comendo o fruto, Eva não recebeu nenhum conhecimento sobrenatural. Muito pelo contrário, ela se sentiu nua, totalmente afastada da graça de Deus. E pior, não confiando em Deus, ela levou a humanidade toda ao pecado. A lição que Jesus quer que aprendamos hoje é Precisamos abandonar o hábito da desconfiança que Eva nos transmitiu. Precisamos buscar a Deus como uma criança segura a mão do seu pai. Vocês já repararam como uma criança, aprendendo a andar, segura na mão do pai com aquela confiança orgulhosa de estar junto do seu pai? Assim, feliz, porque se sente totalmente prometida, protegida. Então, nós devemos ir nos moldando a vontade de Deus com a firme convicção de que Deus está sempre fornecendo para nós exatamente aquilo que nós precisamos. E se no caminho da nossa vida, voltarmos a descartar a providência de Deus, fazendo coisas por nossa própria conta, só precisamos nos lembrar de voltar para Deus e pedir a graça do seu perdão. Jesus, aparecendo como um bebê para Santa Faustina, nos ensina a desapegarmos dos nossos velhos hábitos e confiarmos em Deus. Confiar nele com todo o coração, com toda a alegria. Jesus, eu estou em Tuas mãos, faça-se, Senhor, aquilo que é da Tua vontade na minha vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem um plano na minha vida e que esse plano é o melhor plano para que eu possa receber. Eu quero, Jesus, caminhar ao seu lado, de mãos dadas contigo, me sentindo protegida, abençoada. É isso, é isso que nós precisamos fazer. Então, vamos rezar. Vamos pedir isso a Jesus. Jesus, ajude-me a perceber quando eu me afasto, quando eu me distancio de Ti, Jesus. Muitas vezes eu me distancio por meu orgulho, por buscando satisfazer as minhas vontades, mas eu já sei, Senhor, que nem tudo que eu quero é melhor para mim. Que eu saiba, Senhor, aprender contigo, a caminhar contigo, a receber de Ti, Senhor, é o melhor para a minha vida. Quando eu tomo os caminhos que não são Teus, Senhor, Jesus, segura-me pela mão, ampara-me, Senhor. Deixe-me, Senhor, que eu volte à razão e que eu possa Te buscar, Senhor, novamente. Ajuda-me, Jesus, a perceber que eu sou pequena e incapaz de realizar coisas boas por mim mesmo, sem a Tua graça. Sem a Tua graça eu não faço nada, Senhor, que seja bom. Mas com a Tua graça, Senhor, eu tudo posso, porque eu me fortaleço na Tua presença. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não quero caminhar sozinha, Jesus. Vem, Senhor, e me toma pela mão e me conduza, Jesus. Ajuda-me, Senhor, a confiar em Ti, a receber a alegria e a paz que o Senhor quer me dar. E eu Te agradeço, Senhor, e Te digo com o profundo do meu coração, Jesus, eu confio em Vós. Jesus, eu quero estar do Teu lado. Jesus, eu quero caminhar contigo. Conduza-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a confiar a cada dia mais em Ti. Amém. E finalizando essa meditação e atendendo ao pedido de Jesus misericordioso de reparar os pecados da humanidade com a recitação do Terço da Misericórdia, vamos mergulhar aqui no coração misericordioso de Jesus as nossas intenções. Apresente a Jesus as suas intenções, as suas dificuldades, as suas lutas. Apresente a Jesus o seu impossível. E você que acompanha o canal Parábolas de Fé, deixe aí nos comentários os pedidos pelos quais você quer que nós intercedamos e nós rezaremos por Tuas intenções. Peço também, se gostou desse vídeo, dê um joia, compartilhe esse vídeo. Vamos mostrar Jesus misericordioso aos nossos amigos, à nossa família. Vamos, a exemplo de Santa Faustina, sermos divulgadores da Divina Misericórdia. Agora, rezemos o Terço da Misericórdia pelo Brasil, pela paz no mundo, pelas intenções do Santo Padre por todo o clero, pela santificação das famílias, pela conversão dos pecadores, aqueles que ainda não conhecem a misericórdia, pelas almas do purgatório e pelos agonizantes desse dia, pelos doentes, por todos aqueles que pediram as nossas orações e também por nossas intenções particulares. Rezemos pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Vamos rezar o nosso Terço com toda alegria, confiando em Jesus, que se abre a nós numa chuva de bênçãos e de graças. E quando nós terminarmos o Terço, terminemos rezando assim, Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E grite com toda alegria, Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Amém. 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 Amém.